Quatro pessoas ficaram feridas depois que o veículo em que elas estavam saiu da pista e desceu uma ribanceira. O acidente foi registrado na MG111, trecho de Santana do Manhã Sul para Ipanema. Olha o estado que ficou o veículo aí. Olha só. Não, ainda bem que a gente vai falar só de feridas, né? Porque... Olha lá! Olha essa imagem! Alessandra Garcia, que tem informação. Por favor, Alessandra, boa tarde pra você. Ei, Nico, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que tá com a gente aí ligadinho no BG. Nico, a notícia boa dentro disso tudo aí é que as quatro pessoas, um casal e também duas passageiras, tiveram apenas escoriações leves. O acidente foi na altura do quilômetro 17 da MG11, próximo ao distrito de São Geraldo, em Santana do Manhã Sul, e eles estavam indo sentido a Ipanema. Essas pessoas, elas estavam num evento religioso, conforme as investigações, e eles retornavam para a cidade de Itaparuba, que fica no Vale do Rio Doce, onde essas pessoas moram. Conforme ainda as informações da polícia, o motorista teria perdido o controle, saído da pista e descido à ribanceira. As vítimas foram socorridas pelo SAMU, Nico. Bem que isso ocorreu há tempo, né, Alessandra? Que a gente vê a imagem ali, imagem bem impactante, né? A gente poderia estar falando aqui de acidente grave, quatro pessoas dentro do veículo, né? Olha, que bom que estão bem, né? E só prejuízo financeiro. Torcer também pra que tenha seguro veicular, né? Pra num tempo desse ter prejuízo também é ruim, né? Obrigado, viu, Alessandra?